Olá, Rulud vindo aqui para mais um episódio do canal Mentes Milionárias com todas as novidades do mundo cripto e hoje tivemos dois grandes acontecimentos, um menos bom e um fantástico. Mas antes de passarmos para ele, para aquele menos bom e para o fantástico, porque podem ver, viram na imagem do vídeo quais são os dois, podemos falar aqui na contagem decrescente para o halving, faltam apenas 41 dias, 41 dias para o halving que está marcado estimadamente para dia 18 de abril, porque não há certezas exatas, pode variar conforme os blocos, a geração dos blocos, aquela coisa toda. Então é isso. E porquê que isto do halving é tão importante? Porque nós sabemos que o Bitcoin normalmente dispara o preço para as alturas, para a Lua, quando passa a data do halving e ele já está a subir muito mesmo antes de chegarmos ao halving. Na verdade, Bitcoin fixa um novo record acima dos 70 mil dólares. Conseguiu. Na verdade, se nós formos ver o que aconteceu e formos aqui ao CoinMarketCap, neste momento ele já caiu, ele chegou lá acima. Na verdade, a Solana também chegou aos 151, que foi o valor mais alto dos últimos dois anos, está em 150. Se nós formos ver aqui o gráfico do Bitcoin, ele bateu, está um pouco lento aqui a internet, carrega dados, mas bateu, passou os cento, aqui nem sequer chegou aos 170, mas na Coinbase passou os 70 mil dólares. Então, nem tudo é igual em todas as exchanges. Só, o que é que aconteceu? Quando estava acontecendo este pump, o que é que aconteceu? A Coinbase, pela terceira vez, caiu os preços. E isto começa a ser muito preocupante, amigos. É assim, não posso acreditar que seja pelo tráfego, tá? Porque é tão fácil aumentar a potência dos servidores, e é assim, já aconteceram duas vezes, né? Já estava à espera que fosse acontecer. Se for tráfego, como eles dizem que é, já poderia ter sido resolvido assim, com o estalado de dedos. E não resolveram. Na verdade, o que é que aconteceu? Como estava aqui o Mr. Crypto a dizer que, como podem ver, esteve aqui nos 70 mil e 100, este é no Trading View, era o que eu devia ter feito, mas pronto, vimos ali no Coinbase, no CoinMarketCap. Bateu ali e tornou a cair, e pronto, e agora já recuperou. Mas, é assim, não está certo, né? Eles estão, eles começam a pensar que há aqui qualquer jogada que eles estão fazendo, para não deixar o preço subir demasiado rápido. Eu não consigo entender porquê, tá? Não consigo. Mas, já são três vezes que chegamos ao valor máximo histórico, e que eles caem novamente. Então, inclusive, o Bitcoin for Freedom escreveu assim, BitcoinBase caiu novamente, está ficando óbvio que eles não têm nenhum Bitcoin disponível para vender. Isto é extremamente otimista. É verdade. De uma forma, é espetacular. Porque se eles não têm Bitcoin para vender, quer dizer que o preço vai disparar. Mas se eles desligam, estão sempre desligando a empresa, isto vai ser muito mal para as ações, para os investidores, e para nós como usuários. Por isso, é que eu, quando aconteceu a primeira, primeiro blackout da Coinbase, sabem o que é que eu fiz? Tirei todas as minhas moedas de lá, e digo-vos uma coisa, aconselho, e este é um conselho, que tirem tudo o que vocês têm lá. E vou-vos dizer mais. Não sou o único, olha aqui, o Alexander lá também escreveu, tirem as suas moedas da exchange antes que vá abaixo para sempre, de vez. Então eu fiquei a pensar assim, ok, então será que é mesmo tráfego? Será que realmente eles não estão melhorando, nem querem melhorar os servidores? Então eu fui ver, fui ver o tráfego deles. Este é o tráfego nos browsers, não é dos aplicativos. Então diz aqui, nos últimos três meses a Coinbase, o ranking dela caiu de 1260 para 1061, tá? Então, e mais, a gente vê aqui que em Janeiro eles tinham mais tráfego, mas está com o mesmo tráfego de Dezembro. Então, não tem grande lógica aquilo que eles estão dizendo, tá? Então, depois tivemos aqui o Nobody Special que disse o seguinte, a Coinbase caiu novamente e eu estou aqui sentado me perguntando como é que a Coinbase tem clientes ainda, né? E depois, ainda fui ver e assim, se calhar a Cathy Wood sabia mais do que nós. Porque ela, no mês passado, 19 de Fevereiro, ela vendeu as ações da Coinbase, não sei se vendeu tudo ou não, então, 90 milhões e meio a uma série de atualizações de analistas, tá? Então, vendeu. Então, eu não sei o que é que está a passar, amigos. Não sei se isto é só uma teoria de conspiração que eu estou vendo aqui, mas é muito perigoso. E por isso é que eu digo, é assim, já perdi muito por deixar as minhas moedas em plataformas e elas desaparecerem. Muito mesmo, tá? E a própria Coinbase disse que, caso falirmos, as suas moedas serão nossas, tá? Que é assim que aconteceu com o FTX. Então, cuidado com isso. E tem outra coisa. Imagino que você quer fazer trading. Imagino que você tem longs e shorts que podem ser liquidados e você quer parar as coisas, quer mudar alguma configuração e aquilo está tudo bloqueado. Você não consegue trabalhar, por isso eu aconselho que você mude as suas coisas para outra corretora. Mas, inclusive, aqui um comentário no nosso grupo do Telegram, disseram assim, os chacanas da Coinbase não deixaram sacar as solanas que dizem que é por questões de segurança. E estivemos a ver o que o IC está lá, não tem nada bloqueado. Então, algo se está a passar. Algo se está a passar aqui, tá? Então é assim, se eles não têm Bitcoin para vender e por isso fazem esta, ui fomos abaixo por excesso de tráfego. Quer dizer que eles venderam os seus Bitcoins aos ETFs, tem toda a sua lógica, mas também se calhar venderam os seus Bitcoins que você tem depositados lá na corretora. E então nem têm nada para vender. Então venderam os vossos Bitcoins. E se o Bitcoin subir, eles não têm dinheiro para recuperar os vossos saltos. Isto não é só ilegal, como não está dentro do compliance da empresa, como não está dentro das regras da legislação americana. E isso pode ser muito grave. Eu estou a lançar isto aqui porque a Coinbase precisa de ver. Não sei se eles vão ver este vídeo, o meu canal é muito pequeno, mas eles precisam de corrigir isso urgentemente. E se você é cliente, deixe de ser até eles resolverem isso, tá? Cuidado amigos, cuidado, tá? Então é isso. Agora falando de coisas mais positivas. A Binance, por outro lado, não está recebendo depósitos de Bitcoin. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que não está ninguém vendo Bitcoin para lá para vender, ok? Está com saldos mínimos históricos e o Bitcoin continua a ser vendido e continua a sair Bitcoin de dentro das corretoras. Este é aquele colapso que está prestes a acontecer e que vai explodir o Bitcoin para outras alturas se a Coinbase não deixa continuar a funcionar. Caso contrário, passamos a funcionar na Binance. Eu sei que a Binance foi muito atacada nos Estados Unidos e quiseram colocar a Coinbase lá no topo, mas o que é certo é que nunca tivemos problemas com a Binance e estamos a ter com a Coinbase. Então cuidado. Hoje em dia eu trabalho quase tudo com descentralizadas. Tenho pouca coisa nestas corretoras. E já agora, amigos, se gostam dos meus vídeos, vá, ajudei o canal. Esmague o botão de curtir. Considere subscrever porque eu todos os dias coloco aqui um vídeo às 18 horas de Brasília e 21 horas de Portugal com todas as novidades do mundo cripto. E terças, quintas e domingos coloque aqui uma entrevista com um americano, com um especialista, com um guru, à hora de almoço. Tudo dentro do nicho de cripto. E também aqui embaixo na nossa descrição tem um link para o nosso grupo do Telegram, com praticamente 1.400 pessoas e que é grátis. Qualquer pessoa pode perguntar, responder, participar. Tenho um espírito grande de interajuda e é uma honra e um privilégio eu estar lá com todo o mundo. Muito bem, continuando. BlackRock, reparem bem, esta aqui é demais. A BlackRock entrou com um pedido na SEC que irá comprar os ETFs de Bitcoin para os seus próprios fundos. Então, eles têm 10 trilhões de ativos sob gestão e agora têm outros 20 trilhões em fundos que utilizam na plataforma Aladdin. Eu já tinha falado nisso. Todos os centenas, não, na verdade são milhões de conselheiros financeiros utilizam a Aladdin para alocar no portfólio. Imaginem, eles têm lá os outros ETFs todos da BlackRock, mas agora um percentual daqueles ETFs sempre que o pessoal comprar os outros é uma grande abaralhada. Espera lá que... Baralhando e resumindo. Vamos lá. Então é assim, existem ETFs de toda forma efetiva, certo? Pronto. Estes ETFs que a BlackRock entrou em pedido são ETFs, não são de Bitcoin, são outras coisas. O ETF conservador, o ETF de ouro, o ETF disto que muitas vezes é uma mistura de bens que eles têm para baixar o risco. Então, o que eles vão colocar é destes que têm... Por exemplo, imagine assim, um ETF de imóveis com Bitcoin e ouro. Pronto. Então, eles vão passar a ter ali um percentual do ETF do Bitcoin. Sempre que alguém comprar aquilo, ele vai ter que comprar o ETF do Bitcoin também. E estamos a falar que já são 30 trilhões e é um percentual. E eles estão a aconselhar... A BlackRock afirmou que a alocação ideal de Bitcoin é de 84,9% do portfólio. Ok? É claro que poucos o farão, mas agora temos o maior gestor de fundos do planeta a dizer aos investidores para saírem do zero. E é Ernest & Young. E há tanto tempo, eles foram meus clientes, quando eu fazia lá a parte da informática deles, e estima que 200 trilhões em ativos institucionais não poderiam chegar ao Bitcoin até que um ETF fosse aprovado. Bem, agora eles podem. Então, o que é que acontece se eles saírem do zero? Uma alocação... E isto é que é a doideira, tá? Uma alocação de 0,5% de um bolo de 200 trilhões de dólares equivale a um enorme trilhão de dólares. O valor total do mercado do Bitcoin é 1,32 trilhões. Quando digito isto e um multiplicador de 5 a 10 poderia levar o preço do Bitcoin para 600 mil ou 1,2 milhões. Na verdade, as contas que eu fiz são bem diferentes desta. 0,5% leva para 400 mil. E não são estes trilhões, tá? Eram 150 bilhões. Eles utilizam um multiplicador de 5, 5 vezes a 10 vezes e eu utilizo um multiplicador de 32 vezes porque foi o multiplicador do Elon Musk, ok? Então, amigos, nós só estamos começando, tá? Vai ser a locura dentro de pouco tempo. Para aqueles que acham que o Bitcoin não está... Que assim, que não... O mercado de cripto está muito parado. Foi o que me disseram ontem, tá? Ontem disseram-me assim, Rui, pá, não sei o que é que se passa e o mercado está muito parado. Olhem este ano. Estamos a 8 de Março e o Bitcoin já subiu 46%. As moedas estão todas aí a explodir. As meme coins, o top 100. Está tudo doido. E acham que o mercado está parado. Bom, acham que o mercado está parado. Então, como é que está o SP500, a Nasdaq, a Dow Jones e o ouro? Pois é, mas agora o ouro até subiu. Porque chegou ao seu valor máximo histórico ontem. Ontem ou hoje. Então, pessoal, isto vai ser bombástico. E o Fred Kruger, que tem estado indo muito, que estamos ao lado aqui nos meus vídeos, disse que basicamente a história completa do Bitcoin para os próximos 24 meses é TradeFi, que é as finanças tradicionais, amam Bitcoin. Isto vai nos colocar no Bitcoin a 500 mil dólares ou por aí volta, ou pelo menos é o que diz a minha bola de cristal. Um bocadinho acima da minha previsão de 400 mil dólares. Ok, então, isto é só notícias positivas, tá? Tirando a parte da Coinbase, que se a gente tirar as moedas já não quer saber mais nada. O Bitcoin está repetindo o rompimento de 2020? Sim, vejamos. Porque um Bitcoin de 92 mil dólares pode ser a próxima meta. Então, estiveram a fazer análise gráfica lá e os aumentos de fluxo do ETF do Bitcoin e os dados técnicos podem ser mais favoráveis. São cada vez mais favoráveis e favorecem o preço do Bitcoin para subir para 90 mil dólares nas próximas semanas. Bom, uma coisa é séria. Ontem e ontem o Fred Kruger disse assim, Bitcoin vai bater nos 70 mil dólares na sexta-feira. E, ca-ching, acertou em cheio. Agora estão falando nos 92 mil dólares. Porque eles vêm análise técnica, vêm essas coisas. E eu vou-vos dizer, a relação à Coinbase, eu acho que ela não vai fechar, tá? Mas, porquê? Porque tem a BlackRock por trás, né? E está na bolsa. Mas todas estas manipulações, no mínimo, fazem-nos sentir inseguro. Por isso é que eu digo que se deve, e hoje estou a bater muito nessa tecla, devem tirar tudo lá, porque ela pode bloquear, pode haver um problema, epá, pode haver seja o que for, e você pode precisar dos seus tokens, e não conseguir como aquele rapaz, que dizem que só dia 11 é que lhe vão mandar as Solanas dele. Como é que é? Como é que isso é possível? Não tem... Não é bom aí ter... Estavam outra ali a dizer a mesma coisa. Então, isso aí, é preciso ter muito cuidado. Inclusive, até fui verificar se a Solana estava a funcionar. Fui à Jupiter, fiz dois swaps e funcionou lindamente. Então, não é da Solana e é da Coinbase. Alguma coisa se passa no Reino da Dinamarca. Então, cuidado amigos, tá? Cuidado com isso. E pronto, vão fazer os seus trades noutro lugar, porque naquele não parece que seja bom. E isso vai... Ah! Mas a conclusão é, isso vai forçar a Coinbase a começar a dizer assim, ou tenho que resolver isto, ou realmente não posso estar a fazer o que estou fazendo. Estão a perceber? Se realmente tiverem a fazer ali uma manguinância, aqui com as teorias de conspiração. Então, temos de tirar o dinheiro de lá, que é para ver se eles realmente resolvem o problema, ou o problema desaparece. Já foram três vezes, já chega. Ok. ETFs definidos para a onda, ainda maior nos próximos meses. Pessoal, daqui a dois meses, mais tardar, vão começar a chegar os fundos de pensões, as megas empresas. Neste momento só vieram empresas pequeninas, tá? Ainda só estamos ali num bilhão por dia. Nós vamos ter dez vezes mais por dia os movimentos. Por isso, é assim, já estamos aqui no segundo ponto vermelho, como podemos ver aqui. E quando nós deixamos... Isto é o ciclo do mercado do plano B. Como podem ver, os pontos vermelhos são super bons, porque é o início do bull market. Temos muito para fazer, tá? Temos aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Mais oito bolas vermelhas. Temos aqui a segunda, começou agora. E por isso, eu penso que isto seja semanalmente aqui as bolasinhas dele. Estamos a começar. Os ETFs continuam a bombar. Tivemos aqui entradas de fluxo um pouco mais pequenas no dia 38 de trading. Falta o dia 2 ainda. Pelo menos isto vai ser bom. E tivemos um recorde histórico de envio de lucros para bolsas, para as exchanges. Então, no meio disto tudo, o pessoal está comprando tudo nos ETFs. Houve, como ele diz aqui, mãos de alface a venderem 65 mil Bitcoins. Podemos ver aqui. Na verdade, já descobri quando foi isto. Depois eu fui ver, havia um muro de vendas a 69 mil, que era da Grayscale. A Grayscale está a vender finalmente, vendeu-me bastante ontem e ontem, cerca de 500 mil dólares e fez isso. Ao mesmo tempo, todo o resto do mundo está comprando. Então, não foram mãos de alface, depois eu fui verificar, porque eu já preparei isto ontem, e depois hoje reparámos que foi a Grayscale. Então, a Grayscale também tem aqui muito. Agora, vai haver aqui um pico para baixo, infelizmente, que é meio milhão de vendas. E pronto. E esperemos que finalmente as coisas terminem, porque são os restos da Gemini. Continuamos nesta cegada da Gemini. Não sabemos de certeza o que é que eles estão vendendo. Estão a ver. E pensava que se já tinha terminado, mas faltava mais um dia ou outro. Então, está quase. Isto é uma contagem decrescente, é um filme de suspense, em que nós estamos aqui sempre à espera de mais alguma coisa. Mas nós sabemos que o futuro é risonho, que grandes coisas estão para acontecer, e por isso fique aqui. Amanhã às 18h de Brasil e 21h de Portugal, cá estarei, para mais um vídeo no sábado. E até lá. Tenham um dia fantástico. E não se esqueçam de esmagar o botão de curtir, comentar e subscrever. E ajudem o canal para chegar a mais pessoas como você. Até lá. Tenham o resto de dia fantástico. Tchau, tchau.